Olá, equipe! Estamos vivos! Aqui vamos de novo, e essa aula é, na verdade, uma que sempre foi uma das minhas favoritas desde que eu comecei a ensinar. Nós vamos ver alguns dos verbos modais. Agora, o importante de você lembrar de hoje são essas palavras que são fundamentais para você não só atingir aquele inglês inteligente, mas talvez aquele inglês educado. E lembrando, se você está viajando, se você está conversando com alguém, se você está falando inglês tem uma chance boa que você não está muito familiar com a pessoa, mas essas palavras são a diferença entre você simplesmente ser compreendido e você ser aceito com a educação. São palavras simples de usar, and we're going to make sure that you use them perfectly. So, team, we're going to be talking about can, could, and may. O erro mais comum que eu vejo, e eu já até tenho que descobrir que escola que é essa que está dando essa informação errada, é que a galera fala que o can e o may são a mesma coisa, só que o may é mais educado. O may realmente é mais educado, mas por outro motivo. Todos eles são sobre poder. Can, eu posso. I gave an example here. I can swim well. Eu posso nadar bem. Mas, especificamente, um tipo de posto de capacidade. Eu lembro muito bem, até hoje, lá na quinta ou sexta série, que tinha um colega de sala, o William. Ele perguntou, can I go to the bathroom? Professor, não sei, você pode. Por quê? O correto, quando você está pedindo permissão, seria o may. O could, a forma pretérito do can, uma outra forma legal de professor de gramática de falar o passado. O could seria uma coisa que eu podia fazer no passado e eu não faço mais. Por exemplo, I could stay up all night. Não, eu conseguia ficar a noite toda jogando lá a dota. Hoje em dia, nove horas, já estou desmaiando. O could também tem essa segunda função, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é quando você está fazendo um pedido, vamos dizer, mais educado. Então, voltando aqui. Can, could, may. Também temos esse might. Você pode escutar, mas é um pouco menos usado. Não tem problema. Se você gostar desse might, você pode trocar o may por ele. Mas é mais como você escutar o may. Então, vamos lá. Can, capacidade. I can swim well. Consigo nadar bem, era de um time. Consigo nadar 25 metros, 50 metros. Minha especialidade era o golfinho. Could, uma coisa que eu conseguia fazer que eu não consigo mais. Eu dei o exemplo do I could stay up all night. Eu consegui ficar a noite toda acordado. Hoje em dia, nada disso. And we can also use it for politeness. Educação. Lembrando, isso é educação não de escola, de saber sobre a terra fria e biologia. Isso é uma educação quando a gente fala de boas maneiras. All right? Politeness. E o may é para permissão. Eu vou dar uma dica sobre isso. Esse could e o may que vai resolver o seu problema que você nunca vai ter essa dúvida. All right? So, esses verbos modais, eles são uma forma de auxiliar. Isso quer dizer? Eles vão vir junto de outro verbo. Agora você já deve estar assim comigo, mas a notícia é boa. Você nunca, em nenhuma circunstância, vai ter que mudar algum verbo. Can play, could do, may watch. Sempre vai sair com aquele verbo seco. Então, nada de went, nada de going, de done, nada dessas variações. Sempre a forma mais simples do verbo. Então, passando para cá, para vocês poderem ver os exemplos. I can swim well. Eu consigo nadar bem. Então, we have can, que é o modal, junto do swim, o verbo da frase. Next up, I can't skateboard. Da mesma forma que quando a gente vai pôr o negativo do do, a gente põe o not depois. Ou depois do have, o haven't. Mesma história. I can't skateboard. Não consigo andar de skate. A última vez que eu tentei, eu caí. Ainda bem que eu não machuquei, mas foi feio. So, I can't skateboard. O modal, o can't, junto do skateboard. O verbo, eu não consigo skatar. Aqui a gente fala andar de skate, né? But, next one. Could you and may I? Eu quero que vocês lembrem desses dois conjuntos aqui. Eles vão resolver tudo para você. Could you help me? Você poderia me ajudar? Pensa, você está na casa de alguém. E você vai pedir um copo d'água. Poderia falar. Can I have a glass of water? Posso ter uma... Can you get me a glass of water? Você pode me arrumar um copo d'água. Or could you get me a glass of water? Você poderia me arrumar um copo d'água. Eu acredito que a maioria de vocês vão concordar que o could you são um pouco mais educados. Então, mesma história do inglês. Já que você está pedindo para alguém alguma coisa, usa o could. Sempre vai ficar melhor que o can. E você não vai ter que mudar mais nada da frase. Então, a dica. Você está pedindo para alguém fazer algo. Você vai usar o could. Could you. Você está pedindo, você está pedindo para outra pessoa. Could you. E permissão. Você pede permissão para você. Nossa, pode ser may we. Mas a dica. Could you, may I? May I have some water? Eu posso? Eu tenho permissão para ir lá pegar água? Então, se você lembrar disso. Could you. Quando você está pedindo alguma coisa de alguém. May I, quando você está pedindo permissão para você. E o can, sendo sobre capacidade. Pum, você já matou. Amo essa aula de hoje. E o seu inglês acabou de dar um salto no nível de intelligent, beautiful, creative and polite English. Então, time, thank you. And I will see you next week with maybe a new setup. Eu fiz um pedido de uma câmera nova. Vamos ver se vai dar certo. Time, thank you very much. e você também aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.